Bom dia, vai pra onde hoje? Hoje o palco é 12h20 Londrina, Ribeirão Preto Ah, excelente, ótimo dia, boa viagem, que Deus acompanhe Obrigado, pum! Pessoal, estou chegando aqui na garagem da aviação Garcia em Londrina Olá, galera, já estou descendo na garagem da aviação Garcia em Londrina para a rodoviária pegar minha ponte às 12h20 E quem está me levando para a rodoviária é o Vilmar Olá, galera, abraço É isso aí, Vilmar Olá, Joel Nogueira de Piuim, Minas Gerais O Rui, teu primo, está mandando um abraço pra você Olha aí, galera, a máquina da viagem de hoje